E aí, lindos da minha vida? Bem, mais uma vez vocês vão ficar olhando para esta pessoa que só tem esse roupão quando tá em casa, mas eu tenho um frio, um frio encalacrado no meu ser. E este roupão me esquenta. Bem, eu vim aqui assim conversar com vocês o seguinte, terão novidades no canal do YouTube e eu vim trazer em primeira mão para vocês que eu conversando com o Perito Morales após a live que a gente teve, tiveram muitas pessoas assim que puderam comprar o livro, mas tiveram algumas que não puderam. E mesmo aqueles que tiveram condições de comprar o livro, nem sempre voltam a pegar o livro físico para ler novamente. Às vezes no trânsito, às vezes você tá trabalhando em alguma coisa que você pode ouvir outra coisa, então simultaneamente trabalhar e ouvir algo é interessante. E eu vim trazer para vocês em primeira mão, junto com um café, que a pessoa ama café, né? Vocês já estão cansados de saber isso. Mas eu vim trazer em primeira mão para vocês que ele autorizou a narração do livro Visum et Reperto. E eu vou começar a narrar o livro e colocar no meu canal do YouTube. Eu sou uma consumidora, não vou dizer voraz, mas uma consumidora de audiobooks. Até mesmo o Adobe tem um recurso em que você pode ouvir o texto que está ali em PDF. Apesar de ser bem robotizado, eu ouço, porque nem sempre eu posso estar com o celular à disposição ali na minha mão lendo. Então, eu ouço e eu sou uma consumidora. Então, por eu ser uma consumidora, por eu gostar de audiobooks, este será o meu primeiro audiobook de um livro que eu gostei, que eu já li mais de uma vez, que eu fiz determinadas anotações. Me perdoe, Perito Morales, mas ele está seio de anotações. Eu tenho esse costume. E eu vim trazer para vocês essa grande novidade. Então, futuramente, eu começarei a colocar no YouTube os capítulos do livro para vocês poderem ouvir aonde vocês estiverem. Tá bom, pessoal? E também, Morales vai colocar nas plataformas de streaming dele. Deezer, Spotify, nessas plataformas que tem de música e que ele tem o Criminalmente. Eu escuto pelo Spotify, né? Então, lá no Criminalmente. Eu não sei se vai ser no Criminalmente, eu não viso o Interreperto. Mas, num desses podcasts dele, ele vai colocar eu narrando o livro. Sinceramente, pessoal, eu espero que vocês consumam, que vocês ouçam. E espero que vocês me mandem o feedback para me dizer como é que está a narração. Então, vou narrar conforme eu leio. Uma coisa bem despretensiosa. Não sou nenhuma narradora. Eu não sou nada. Como eu tenho o hábito de consumir audiolivro, para mim, é muito bom. Eu tenho vídeos no YouTube que eu simplesmente coloco o fone e ouço. E ouço muito. O tempo todo eu estou de fone. Eu tenho aquele meu fonezinho azul e o tempo todo eu estou de fone consumindo esse tipo de conteúdo. Então, por eu consumir, eu acho que tem também algumas pessoas que consomem. Então, por causa disso, eu vou fazer isso para vocês poderem ouvir o livro. Tá bom? Se vocês puderem, acessem o conteúdo quando estiver disponível lá no canal, no podcast do Morales. Se vocês puderem, acessem pelo YouTube. Porque é muito importante, né? Para o tal do algoritmo, né? Para as plataformas verem que esse conteúdo é relevante e faz sentido para você. Tá bom? Então, aguardo vocês e eu vou deixar vocês informados quando eu lançar o primeiro episódio, que é o prefácio do livro. Um abraço, fique bem e até. Tchau, tchau. O que o diabo está acontecendo lá?